nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre cópia de nand muita gente fica na dúvida puxa mas o que que é essa nand imagine o seguinte quando o seu windows estraga o que que você faz você vai lá instala ele novamente você pode formatar teu hd instale novamente só que daí vem toda aquela sessão né você vai ter que instalar os programas é instalar suas senhas é se você não tinha copiado seus dados para outro hd ou hd externo você vai perder tudo que você tinha a cópia da nand seria o que seria uma imagem de tudo o que tem dentro do seu console inclusive dos espaços em brancos por isso que o seu console ele tem 29,1 gigas de memória só 32 gigas só você sabe que convertendo nunca dá isso né sempre dá um pouquinho menos onde ele original são 5 gigas 4 gigas e pouco de software e original da nintendo e o resto seria memória livre o que que seria a cópia nand assim é ela seria muito mais que está mas sabe quando você vai no end faz uma um ponto de recuperação se você tiver um problema você vai lá e restaura ele volta a ficar certinho aquilo ainda seria uma coisa meio porca digamos a cópia da nand seria uma imagem real do seu console então nós não temos o costume de mexer com isso mas uma pessoa que seja precavida ela poderia fazer uma cópia da nand antes de fazer qualquer coisa no seu console e imagina só instalar um jogo novo um problema novo vai lá e faz a cópia da nand antes se você instalar e acontecer alguma coisa no seu console você vai lá restaura a sua nand ou seja você deixa o seu console igualzinho ele era antes de você ter feito aquela modificação lógico que nem eu faço isso acaba dando muito trabalho mas o que é legal a gente fazer é legal nós temos pelo menos uma cópia da nand se acontecer do seu console estragar e isso for software dele corromper você simplesmente vai e restaura e volta a ter o seu console funcionando igualzinho o dia que você fez aquela cópia da nand lógico tudo que você fez depois daquela cópia instalar o jogo save você vai perder vai ter que é digamos assim correr atrás novamente tá é o save ainda é tranquilo né tem como usar o checkpoint fazer o save no cartão micro sd você pode pôr no computador então dá para dar uma remediada instalar jogo é fácil né a gente tem as matrizes no computador é agora veja a cópia da nand vale muito a pena se a nintendo possesse um jeito de copiar a nand de forma original do console eu diria para vocês façam vale muito a pena porque se o teu console estragar o software é difícil é muito raro estragar software mas você teria como é arrumar você mesmo sem precisar levar para assistência é autorizada e você sabe que nós nem temos assistência autorizada aqui no brasil então o que que a cópia da nand falando né assim é grosso modo a cópia da nand é uma imagem exata do seu console que a única forma de você ter uma chance real de não perder o console ou ficar com ele totalmente ferrado tá bem estranho caso você tenha um brick do seu firmware ou seja caso o seu software estrague para nós que usamos bloqueio a chance de estragar é muito maior do que o normal lógico você tiver não ficar brincando pegando o programa em qualquer lugar você é não precisa nem ser o meu canal né você pega um canal e siga e não fique pegando um programa solto que qualquer pessoa te passa não sabe nem da onde veio a tua chance é muito pequena mas ela sempre vai existir ela existe até para um console original uma forma muito 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 reduzida mas existe imagine para nós que mexemos com o desbloqueio então a cópia da nand é o melhor conselho que eu posso dar para você é alguma coisa que você vai ter e não vai precisar usar mas se algum dia você precisar usar se você não tiver você está ferrado ah mas eu não posso ir lá e pegar a cópia da nand do meu colega né dos arquivos de boot né que ligam o console da nand meu colega não ela não vai ficar bom tá você vai ter um console que vai ficar um lixo não vai dar muito certo se nós tivéssemos acesso a uma nand original que é mesmo que a nintendo põe nos consoles quando ela fabrica daí sim você não precisava nem fazer você lá e pegar aquela original e pronto só ia perder seus jogos seus saves eu sempre comentei da cópia da nand para que nós façamos ela com o console original ou seja para que você faça a cópia da nand antes de desbloquear isso ainda é válido para quem vai fazer o desbloqueio agora é qual versão que eu devo deixar o meu console veja o que define tudo é o seu cartão micro sd se você já pegou um cartão micro sd em ex fat formatou no console ele vai atualizar o seu console vai baixar os drivers para que esse cartão funcione se você fez isso na 4.1.0 você pode manter o seu console desbloqueado na 4.1.0 se você comprou o console há dois meses atrás como eu quando eu comprei já estava na 5.1.0 então eu formatei um cartão dentro do console eu fui obrigado a atualizar para 5.1.0 não importa qual versão de software o meu console vinha agora se você pegou e comprou um console agora ou você já tem um console desde que ele foi lançado só que você nunca pôs um cartão dentro dele a hora que você for formatar esse cartão você é obrigado a fazer uma única vez ele vai te obrigar a ir para 6.0.0 então se você me perguntar em qual versão que eu devo deixar meu console é quem vai decidir isso é o seu cartão micro sd ou seja a primeira formatação que você fez no seu cartão micro sd se o seu cartão já está formatado pelo console em ex fat tá você tava com ex fat deixe ele na versão de firma que você está não vale a pena ficar evoluindo você ganha algumas coisas mas você perde muita coisa principalmente coisas futuras que poderão vir se você não liga tanto para emuladores para aplicativos de repente você pode deixar sempre na versão mais alta porque os desbloqueios funcionam muito bem nas versões mais altas agora se você de repente quer suporte a legenda se você quer ter esperança rodar um laca para rodar lá um wi se você quer executar um linux é se você quer ter algo a mais quanto menor o seu firmware da nintendo mais fácil os bloqueios é digamos assim esses aplicativos né e esses métodos assim digamos essas coisas mais avançadas se suporta melhor então se você é um usuário baixo nível seja não só quero por meu joguinho lá de switch um motorzinho outro tranquilo ali jogar um pouquinho não quero ter muito trabalho não quero pesquisar muito você pode deixar na mais alta agora se você quer ir para um negócio mais hard ali se quer experimentar tudo que seu console pode te dar quanto mais baixo o seu firmware melhor é vocês lembram que no vídeo onde eu vou fazer a cópia da nand eu faço um restore um reset de fábrica não é não existe formatar no console tá não existe como formatar seu nintendo switch ele ia perder até o sistema operacional dele não iria ligar tá então ali apenas um reset fábrica ele vai tirar várias configurações e vai deixar um console digamos assim pronto para ser vendido tá no melhor termo que eu posso achar então hoje em dia eu não vou mais fazer isso para fazer a cópia da nand porque eu tenho muito save tem muito jogo as é vai dar muito trabalho ali num eu já nem penso mais em voltar ao modo original e então eu vou fazer uma cópia da nand simplesmente tem que desligar o auto rcm tá você até pode fazer com o auto rcm mas imagina um problema você vai restaurar uma nand já com um treco lá funcionando a hora que se desliga o console não deixando ligar então o auto rcm é muito bom muito bom para quem não tem um bom digue mas na hora de fazer a cópia da nand desligue ele quem tá usando clipes de papel ou papel mínimo sinto muito mas vai ter que desligar dá para desligar é fácil só que daí você desinstalar né só que daí você vai ter que recorrer esse artifício de novo por isso que eu sempre digo né se puder compre um digue bom de qualidade às vezes gasta lá 40 reais indo da teens e cuter mas é um investimento é uma coisa que você vai ter se algum dia não precisar mais se deixa de recordação tá então vale muito a pena você ter um digue então você tem que desligar o auto rcm e eu fiz a cópia da nand do jeito que tá o meu console com jogos instalados e tudo ela vai ficar gigante não vai dar para diminuir muito tá porque depois dá para compactar com o winrar tá a minha do console do segundo console original que eu fiz a cópia da nand antes de instalar qualquer coisa ficou em 500 megas já do console que é da minha filha o verdinho né com a capa verdinho que é o que eu mais uso nos vídeos já ficou em 23 gigas depois de reduzir e então depende muito não só do que você tenha mas depende do tanto que depois seja mexeu tá e quando eu fiz a cópia da nand da minha filha não tinha jogo instalado na memória interna se tivesse ia ficar a redução dele ser bem pequena então que eu posso falar para vocês façam o backup da nand ah eu não quero restaurar de fábrica tal eu não vou restaurar mais tá faça aí eu vou fazer a mãe o console já foi mexido já desbloquei já tô jogando foi mais de um mês faça o backup da nand quando você faz backup dele original antes bloquear ele é uma chance a maior chance que você tem de reverter o desbloqueio você ainda pode ter deixado alguma coisa mas a chance é muito pequena tá agora quando você nunca vou te dar 100 chance o conselho que eu falo é desbloqueou não imagine mais reverter mas você precisa reverter essa seria a sua melhor chance agora é poxa mas eu já tenho essa cópia lá eu fiz antes bloquear meu console só que se você fez como eu e atualizou o seu console o primeiro né aquele meu de teste para o canal se você atualizou para 6.0 é você tem um esquema chamado de fuses você tem como se fosse fusíveis dentro do seu console que quando você instala uma nova versão da nintendo ele queima esses fusíveis para que isso para você não fazer fazer o downgrade ou seja regredir poxa pera então deixa eu ver se entendi eu fui lá meu console original fiz a cópia da nand daí eu fui lá e atualizei para 6.0 se o meu console estragar pegar aquela minha cópia da nand original nossa limpinha impecável tentar por de volta não vai dar certo não porque ele vai exigir lá digamos eu não sei quantos fusíveis é para 5.1 tá vou testar depois mas para 6.0 são sete fusíveis que tem você vai pegar de repente tem lá oito dez fusíveis na 5.1 tá tô chutando daí você vai tentar pôr no seu console que já está com fusíveis queimados né isso aí é feito naturalmente né a nintendo que projetou e projetou isso no console né todos consoles tem né mas a nintendo faz isso de propósito justamente para você não poder voltar para um firmware anterior tá não poder voltar para 5.1 para 4.1 então a cópia da sua nand ela é muito boa mas a partir que você atualiza para nintendo tá daí você tem que fazer aquela cópia lógico você usou uma fez uma cópia offline e você deixou no alto rcm que a hora que você ligar no original vai queimar fusível tá mesmo que você pegue lá aquele de jur lá não esqueci o nome lá daquele programa que você faz o atualização de firmware offline e daí pode ver que já instala o auto rcm mesmo você tem o dig porque se você esquecer ligar no original ele queima o fusível então eu acho que sempre vale muito a pena você fazer a cópia da nand e se você tem uma cópia da nand no firmware anterior ele não serve mais então vocês vão ver no vídeo que eu simplesmente vou eu não uso auto rcm tá é então simplesmente eu vou fazer a cópia da nand do jeito que está o meu console com zelda mario dc na memória interna um monte de jogo que eu já joguei já instalados que na verdade vão ter apenas os saves né e logs de erro dentro do meu console vou fazer do jeito que ele está a cópia da nand vai ficar gigante eu vou tentar diminuir vai diminuir muito pouco só que agora eu estou precavido aí o detalhe a mas eu tenho xos então eu vou ter que instalar um desbloqueio frio eu posso pôr os dois juntos não precisa eu acabei descobrindo sem querer depois até algumas pessoas me avisaram mas quando você tem o xos o renix qualquer desbloqueio que não use aqueles payload recate ctk é é rage alguma coisa né que eles sabe daquelas telinhas de opções você não precisa instalar um desbloqueio frio então se você já tem um desbloqueio onde você tem aquelas telas de opções sabe é lanche firmware tools que já dá para fazer a cópia da nand eu nunca fiz a cópia da nand pelo renix pelo daquele toolkit tá então não vou falar nada eu não vou nem perder meu tempo com aquilo porque eu prefiro fazer num nível mais baixo né numa coisa seria mais dos né e não windows para fazer uma cópia mais digamos assim um programa que ele nem iniciou ainda o desbloqueio nem iniciou o firmware da nintendo ainda tá mas quer fazer por aquilo tranquilo então vou deixar um link na descrição se você já tem um payload que a hora que você injeta ele aparece aquelas opções para você iniciar seu desbloqueio onde tem tools backup faça por lá mesmo agora se você não tem esse desbloqueio tem aqueles que liga direto xos renx não lembro se o lunar liga direto faz tempo que eu não mexo com ele lunar cis mas você tem um desbloqueio então que liga direto tá renx xos você vai baixar o primeiro link da descrição do vídeo que é um payload vai injetar não precisa ter o desbloqueio no seu console você vai simplesmente seguir as opções aqui que eu vou mostrar no vídeo vai demorar lá uma hora e dez uma hora e vinte para fazer a cópia tá e depois você vai pegar a paixinha lá backup vai por no computador e vai deixar lá bonitinho vai tentar compactar para ver se fica menor então façam a cópia da nand desligue o auto rcm ao fazer antes né de fazer essa saúde instale né antes fazer essa cópia e também faça a cópia dos dois arquivos de boot boot zero e um são dois arquivos minúsculos de zero vírgula é de quatro megas tá é se o seu cartão micro sd formatado em ex fat te der 9.2 para ter uma sobrinha né de memória livre né de espaço disponível livre você pode usar um cartão de 32 se o seu cartão te der menos não vai dar para fazer arrume um cartão maior para que você possa fazer essa cópia ela digamos assim não vou dizer que é obrigatória mas ela pode fazer a diferença entre você salvar o seu console ou perder para sempre seu console ou ficar um console muito ruim então eu diria assim que é não vou nem dizer que ela é obrigatória mas ela é uma coisa inteligente então espero que com essas dicas eu vejo muita gente me fala poxa tô perdido eu não entendo que a nand tem que fazer então se você tá meio perdidão siga os passos desse vídeo não precisa restaurar de fábrica não precisa pagar nada não precisa fazer nada simplesmente põe um cartão com espaço no seu console formatado ex fat tá o cartão tem que tá com 29.2 gigas livre e injete o payload por esse do vídeo que eu vou deixar no link na descrição do vídeo e siga os passos guarda no computador e você nunca vai precisar usar e se algum dia você precisar usar você vai me agradecer eternamente então vamos agora para o vídeo então no link da descrição você vai pegar o recate ctkr 4.1 lock.bin e vai fazer o download e vai pôr esse arquivo na sua área de trabalho então curricate ctkr 4.1 lock.bin que você baixou né o primeiro link na descrição do vídeo você vai abrir aqui o tegra você vai clicar aqui na na pastinha com a lupa vai selecionar ele aqui eu tenho vários bloqueios por isso que eu tenho um monte de payload tá então selecionei ele é esse daqui agora você tem que pôr o seu console em rcm e pra isso você vai com o console desligado vai tirar o jocão direito vai pegar aqui o seu dig vai dar um toque aqui e segurar o power tá desculpe você vai segurar o volume com o volume segurado pressionado melhor né você vai dar um toque aqui no power tá então repetindo pois o dig segurou mais do volume deu um toque no por largou pode ver console não ligou então deu tudo certo pode tirar o seu dig pode pôr o jog com direito novamente agora nós vamos pegar o cabo usb tipo c tá vendo quando eu conectar o cabo usb tipo c o tegra ali que está em vermelho tá bem em cima da minha mão vai ficar verde e agora basta que eu injete o payload então repetindo você não precisa ter o desbloqueio dentro dele você pode estar usando a xos tá você vai aqui clicar em inject payload ele vai iniciar a tela de opções aqui do requete deixa fazer agora um corte e vamos pro pra sala né fica melhor vai ficar melhor iluminado se você estiver na dúvida de quanta bateria você tem aqui embaixo você consegue ver no 94,4 por cento de bateria isso vai me dar mais de quatro horas tá tá 162 minutos aqui é uma estimativa se você precisar carregar eu nunca puxe direto na doc mas você pode desconectar o cabo carregador da doc ligar direto no aparelho ou você deixar o aparelho em 100 por cento antes de começar a fazer esse backup então vamos lá pra funcionar isso aqui o joycon não funciona então é mais e menos do volume pra cima e pra baixo e o power seria ok como eu quero ir aqui em tools eu vou selecionar aqui apertar o menos duas vezes do volume tá então menos do volume uma vez duas vezes vou dar um toque no power tools né vou apertar o menos uma vez backup vou dar mais um toque no power acho que apertei não apertei direito aqui vou dar mais um toque no menos veja eu quero fazer uma cópia full então a primeira coisa que eu vou fazer é o backup do boot 0 e 1 vocês são dois arquivos que fazem o seu console ligar então eu vou dar aqui um toque no power e ele já começou a copiar cada um tem quatro megas tá deu certo tá apareceu aqui verdinho né se falhar se ficar em vermelho a falha apertar qualquer tecla então vou apertar por exemplo menos agora eu vou dar mais um toque no menos e esse aqui vai fazer o backup da e mmc que é a memória interna ou seja é uma cópia de tudo que tem dentro do seu console se ele estragar você vai restore isso daqui e ele fica igualzinho ele estava hoje com os mesmos saves com os mesmos jogos e com tudo o que já estava né no momento que você fez essa cópia então vamos lá eu vou aqui dar um toque no power é opa apertei aqui errado peraí vamos lá e mc rau gpp vou dar um toque aqui no porro apertei o menos sem querer e ele primeiro vai fazer uma verificação da integridade do meu cartão micro sd e se tem realmente os 29.1 e alguma coisa gigas para fazer a cópia é isso daí então aqui está dizendo certinho começou a fazer primeiro ele vai ficar branco estava demorar uns 15 minutos depois que ele fizer essa validação daí sim que ele vai começar a executar e daí ele vai ficar em verdinho isso vai demorar já aviso vocês mais do que uma hora então vou fazer um corte aqui no vídeo não vou pôr para carregar porque minha bateria tá cheia depois eu mostro quanto tempo deu no final vai dar uma ele vai dizer o tempo que foi gasto tá então vou fazer um corte aqui no vídeo e vou deixar o console aqui bonitinho então depois de ter passado 100% em branco ali tá com essa faixinha aqui em branco agora começou realmente a fazer a cópia tá e agora tá ficando em verde a bateria gastou bem pouco tá em 91.1 por cento então vou fazer mais um corte depois eu mostro quando acabar e quanto tempo demorou e finalmente a nand foi copiada 74 minutos não deu muita diferença não vou demonstrar bateria aqui porque eu esqueci faz acho que um mais de uma hora e meia que ele terminou e eu esqueci completamente só vi aqui porque eu desliguei a luz da sala e olhei uma luz tá então acabou agora eu vou apertar aqui qualquer botão é daí eu posso apertar aqui ó pra cima pra cima que seria mais e mais back e aqui eu posso dar aqui um power off daí eu iria tirar o cartão micro sd do meu console e vamos para o computador então com o console desligado deixa eu tirar meu cartão micro sd daria para fazer usando o cabo tá mas como eu tô com pressa e são 29 gigas eu vou pôr no adaptador e vamos pôr no computador para fazer essa cópia da nand agora e parar no hd externo então abrir meu cartão micro sd no computador eu vou ter uma pasta nova chamada backup foi criada tá pode ver que ela tem 29,1 gigas vou dar aqui um ctrl c nunca de um ctrl x tá nunca recorte e cole porque se der algum defeito algum problema no meio desse processo vai ser difícil remontar ela certinho de novo então copie depois você vem aqui e apaga vou vir aqui no meu hd externo e vamos colar aqui no hd externo vai demorar alguns minutos né 40 minutos então vou fazer um corte no vídeo assim que acabar eu retorno então o meu backup foi copiado para o computador eu posso ir lá no meu cartão posso selecionar a pasta e daí sim deletar tá não tem que ficar ocupando todo esse espaço né no cartão micro sd agora eu vou vir aqui já poderia guardar desse jeito mas como é uma coisa que eu pretendo nunca usar na vida vale a pena eu tentar compactar a minha tem o zeldo e mario odyssey na memória interna do console então ele copiou esses jogos também a minha não vai reduzir muito mas só para vocês terem uma ideia a quando eu fiz a cópia da nand do meu console que ainda está na 5.1.0 ele compactado ficou com o tamanho de até por aqui botão direito né propriedades 553 megas já a minha memória do do outro console eu até não tinha nenhum jogo na memória interna quando eu fiz essa que é do 5.1 ela não vale mais tá então eu vou apagar essa daqui já ficou com legal que vocês não estão vendo nada né já ficou com 18.1 gigas então essa cópia da nand não serve mais vou apagá-la porque porque ela é da 5.1.0 e o meu console está na 6.0.0 pode até ser que inventa algum jeito de você reverter os fusíveis né os efuses deve ser consigo usar o backup da tua nand da 5.1 para reverter fazer um downgrade mas como eu sempre vou ter um console na versão atual da nintendo por caso do canal é eu tenho dois consoles então para mim não interessa depende se você puder guardar a sua da 5.1.0 guarde pode ser que mais pra frente ela seja útil num caso desse de fazer os efuses funcionar novamente eu não entendo nada eletrônica tá não sei se é fácil é possível então não vou meter mas se puder não apague a cópia da sonand na 5.0 é desculpa na 5.1.0 eu vou apagar para mim não tem interesse tá então vamos lá vou aqui clicar botão direito adicionar para o arquivo né que vai ser o rar se você não tem o rar instale pode ser cutar de certo também tá vou vir aqui tá em rar vou mudar aqui o método de compressão para ótimo esse aqui não vai reduzir muito tá por causa do zero de mario de 6 só esse já dá 20 gigas tá mas se você tiver uma cópia da nand onde você não tem instalado nenhum jogo na memória interna ou você quiser apagar os jogos da memória interna você não perde o save com isso tá se você vai lá faz a cópia da nand depois instala de volta para ficar menor é uma boa opção sem executar o em rar você vai ficar com 29.1 porque ele copia também os espaços em brancos porque é uma imagem é uma cópia fiel e exata de tudo que tem no seu console então vamos lá vou apertar aqui ok só que vai ser um pouquinho demorado tá aqui fica meio louco também o computador não é muito bom eu acho que vai dar aí uns 40 minutos 30 minutos o que vai definir se vai ficar bom ou não é a taxa de compressão vale já vai reduzir em 25% se continuar aumentando vai ficar uma cópia menor vou fazer um corte aqui no vídeo e assim que acabar eu mostro para vocês quanto reduziu se puder não mexe no computador que se deixa toda a memória dele né e todo o processamento dele disponível para fazer isso uma hora e vinte depois meu computador é bem lerdo tá então a pasta que tinha vinte e nove ponto um aonde contém a sua cópia né ou a sua imagem da nand ela foi reduzida para chover aqui propriedades vinte e dois vírgula cinco é reduzir um pouquinho tá é se a redução foi muito pouco às vezes dá para deixar direto né o backup ali acho que nesse caso eu nem vou ficar com esse raro aqui ficou muito 7gb é muito pouco aí é beleza então agora basta que você deixe a sua cópia da nand.rar caso o tanto que ela ficou reduzida seja significativo para você em algum hd externo se você puder ter duas cópias ou mais melhor ainda em caso de você ter um brick no seu console ou seja o seu software da nintendo ser corrompido ser estragado basta que você injete o payload tem esse backup no seu cartão micro sd lógico que da forma descompactada e você vá na opção logo a abaixo do backup e faça a restaura espero que você nunca precise disso mas é melhor ter e não usar do que você precisar e não ter feito um abração a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí